As nossas horas que são, a gente te deram Ele vai salvar! Ai 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 Se chama! Se chama! Se chama! Tristei! 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 Simbora! Simbora! To chamando de nós somos eles Eita que o trouxe tá aqui na Rafaela Gente, o Gabriel tá bom do lado de lá Gabriel tá bom do lado de lá Oi, meu lindo No que eu faço contigo Quem mais, quem mais? Eu vejo o Motocon aqui na esquina Sai do sol, meu amor Vou plantar o pé de coca aí Beijo comigo Oi, meu amor Bom dia É as mulheres do Balanche É as mulheres do Balanche Parceira do Balanche, tá soltando E a caixona da maquinha Não